Essas são histórias verdadeiras acontecidas em Indaiatuba. Eu sou a Maria, tenho 16 anos, vivia com a minha mãe e com minha irmã. Meu relacionamento com a minha mãe sempre foi muito difícil. Ela me batia muito, muito mesmo. Não me deixava sair de casa, eu não podia fazer cursos e nem ao menos passar numa psicóloga, pois eu precisava muito de ajuda. Eu chorava todas as noites, eu comecei a me cortar e tomava todos os remédios que eu encontrava e até veneno eu tomei para tentar acabar com a minha vida. Eu só queria me livrar de todo esse sofrimento. Hoje eu moro com meu pai, minha irmã e minha madrasta. E estou tentando recomeçar a minha vida, mas algumas marcas ficam na alma da gente para sempre. Colabore com os projetos voltados ao bem-estar das crianças e dos adolescentes. Participe da campanha Imposto de Renda Solidário. Saiba mais acessando o link. Uma campanha do CMDCA, Secretaria de Assistência Social e Prefeitura de Indaiatuba.